E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moret. Hoje nós temos uma receita de um pão maravilhoso. Hoje nós vamos fazer um brioche, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu peço a você que inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Dê um like nos nossos vídeos, nos siga no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ok? Agora vamos a nossa receita? Então pessoal, para iniciar a nossa receita, vocês vão ver a praticidade porque nós vamos estar utilizando uma batedeira. Ou seja, nós não vamos estar colocando a mão na massa. Vai ser 100% na batedeira. Então iniciando, nós vamos estar colocando aqui na nossa batedeira 300 gramas de farinha de trigo especial, sem fermento. Ok? Aqui é uma farinha de boa qualidade, eu não precisei peneirá-la, porque ela não tem aqueles grãozinhos assim no meio da farinha. Então, aqui está a nossa farinha. Aqui nós vamos colocar 6 gramas de fermento biológico seco. O saquinho vem 10 gramas, aí a gente faz a proporção. Vamos estar utilizando 7 gramas de sal, equivale a uma colherzinha de chá de sal. Vamos estar utilizando 36 gramas de açúcar, ou equivale a 2 colheres de sopa de açúcar. E vamos estar utilizando 6 ovos. Ok? Aí agora, nós vamos fechar a nossa batedeira. E vamos deixar bater durante 5 minutos em velocidade baixa. Acabando os 5 minutos, nós aumentamos para 10 minutos com a velocidade máxima. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado 15 minutos, 5 minutos na velocidade baixa e 10 minutos na velocidade alta, nós vamos acrescentar 100 gramas de manteiga sem sal à nossa massa. E agora, nós vamos deixar bater mais 10 minutos. Nós vamos observar que a massa vai ficar pegajosa. Mas aí, o ponto dela é quando não tiver mais massa colando na lateral da nossa vasilha. Ok? Então vamos fechar novamente e começar a bater. Então pessoal, passados os nossos 10 minutos, a massa já descolou completamente da lateral da nossa vasilha. Agora nós vamos tirá-la da espátula da batedeira, deixar descansando por uma hora, tampada, e esperar a massa crescer. Ok? Até dobrar de tamanho. Ok? Vamos lá. Então pessoal, na própria vasilha da nossa batedeira, nós vamos deixar a massa crescer. Aqui nós vamos colocar um isofilme para fechar a nossa vasilha, porque quando ela crescer, ela não grude na nossa pano de prato, que nós vamos colocar aqui por cima. Ok? Aí a gente fecha bem a nossa massa. Olha como que ela ficou macinha, clarinha. Agora a gente vem com pano de prato e deixamos num lugar bem quentinho para ela crescer. Ok? Então pessoal, após uma hora da nossa massa ficar descansando num lugar mais quentinho para crescer a massa, vamos ver o nosso resultado. Olha pessoal, ela triplicou o tamanho. Como ela é mais pegajosa, agora nós vamos deixá-la uma hora em geladeira descansando, que aí vai ficar mais fácil da gente manusear e preparar os nossos brioches. Ok? Então vamos colocá-la na geladeira. Então pessoal, passado uma hora da massa estar descansando na geladeira, vamos ver o nosso resultado aqui. Nossa! Olha que maravilha, pessoal! Agora eu vou mostrar para vocês o objetivo desse plástico filme aqui na nossa... na nossa embalagem, porque ela não agarra. Olha aqui, ó. Olha que maravilha! Agora fica mais fácil de manusearmos a massa. Agora, ó. Tiramos o ar. E agora nós vamos enrolar em bolinhas e colocar na nossa assadeira. A nossa assadeira já está preparada. Aqui nós colocamos essa camada de papel manteiga, porque nós vamos colocar as bolinhas aqui e ela vai crescer. aí para a gente não correr o risco de derramar. Ok? Então agora nós vamos enrolar a nossa massa e começar a posicionar na nossa... Olha aqui, pessoal! Como que ela fica um pouquinho... puxenta. Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente divide em seis partes iguais e vai enrolando. Aí quando enrolarmos todas, nós voltamos mostrando como vai ficar na embalagem. Nada. Então, pessoal! Enrolamos os nossos pãezinhos, posicionamos ele na nossa assadeira, deixei ele descansando durante uma hora, uma hora e trinta. Olha que ele cresceu. Eles já estão no limite da nossa assadeira. Eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. Já está a 20 minutos pré-aquecendo. Agora nós vamos pincelar gema de ovo sobre os nossos pãezinhos para dar aquela coloração maravilhosa, douradinha. Aqui nós não estamos utilizando nem canela e nem café, porque eu não quero ele tão escuro, ok? Então aí, nós vamos levá-los... levar a assadeira ao forno. E durante o assamento, quando estiver assando, vai ter um pequeno procedimento onde nós vamos realizar colocar água no fundo de uma assadeira, no fundo do forno. Isso eu vou estar descrevendo na receita que vai estar junto ao vídeo, tá? Isso para não ficar um vídeo muito extenso. Tá bom? Então, olha aí, maravilha! Agora nós vamos levar ao forno. Vai ficar durante 30 minutos no forno, até dourar, ficar bonito o nosso brioche. Vamos lá! Então, pessoal, passado 25 minutos, olha o resultado da nossa rosca, do nosso brioche. Agora nós vamos deixá-lo esfriando durante uns 30 minutos para desenformá-lo e mostrar o resultado final da nossa receita. Ok? Que maravilha! Então, pessoal, já esfriou o nosso brioche. Agora nós vamos desenformá-lo, colocar sobre a nossa tábua e partir uma fatia para vermos como que ficou. Ok? Vamos ver como... Vamos tirar a camada em volta de papel. Olha, pessoal, aqui a gente pode abaixar. Agora, vamos tirar o nosso brioche. Aqui eu acho que é melhor tirar com o máximo cuidado. Olha, pessoal, que maravilha! Olha! Que maravilha! Ó! Que maravilha, pessoal! Agora a gente tira o papel manteiga que está por baixo. Vamos posicionando aqui para não quebrar. Aqui nós vamos tirando o lateral. Olha! Que maravilha! Que maravilha de receita! Aqui nós temos um pedaço ainda, ó. Olha o que nós colocamos por baixo. Ó! Tiramos tudo. Olha, pessoal, ficou fantástica a nossa receita. Olha! Agora, nós vamos fatiar um pedaço. Nós vamos fatiar um pedaço e olha aqui. Primeiramente, vamos ver como ficou fofinho. Ó! Ó! Fofinho! Agora, uma fatia crocante na parte superior. Olha! Pessoal, olha que maravilha! Olha! Que maravilha! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse brioche ficou uma maravilha! Observem como ele ficou fofinho! Olha! Que maravilha! Mais uma dica do Cozinhando com Morete! Ok? E não deixam de nos seguir no YouTube, dão like nos nossos vídeos, nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Um grande abraço! Muito obrigado! Tchau! Até a próxima! Tchau!